Música Mano agora na batalha cê sabe como é que eu venho te matar Mano eu não guarda com você agora eu vou ter que te explicar Mano cê sabe cê falou de padrinho mano eu vou te dizer Menina que você falou pro black você compra o ingresso da minha turmê Mano eu não posso fazer Dessa gente no freestyle mano agora mano eu vou matar você Já percebeu como eu faço da base mano que é a luta tipo quase Falei de dragão qual que é anismo já que é padrinho cê já sentiu meu cosmo Alter! Tá ligado tá ligado eu tipo tô aqui cavaleiro Você sabe como eu faço mano percebeu que você é terceiro Esse cara é muito fácil mano percebeu que não sabe improvisado Ora já é que eu tô no pescoço você já me chama camos de aquário Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Você tá ligado minha mano já caiu Você tá ligado minha mano já caiu Você tá ligado você isso Tudo bem eu penso aqui em risco de cima Aí presta atenção meu mano comigo no like você tá ligado você não discute Não falava de QI Porque eu te juro pra mano de kiss De mim você não ganha você tá ligado do cante te impune Eu não vou passar turnê porque lá eu só vejo o alto tune Aí você sabe muito bem que do seu verso não arrumou Não falar de turnê Cante te mato no turno Você tá ligado meu mano que eu faço esse reset com amor Você é bici rap quando você tá fazendo improvisação Já eu sou sabotagem mano brau e eduardo facção Já entro pesado fazendo meu improvisado Eu vejo MC na minha frente derrotado Transformo em pedaço eu mato esse cabaço Manto todos os pedaços do corpo decapitado Assim que eu faço desse jeito Vou fazendo a minha rima Pretérito da rima mais perfeito A perfeição a gente alcança Não é peso de corpo é o peso das minhas rimas na balança Eu faço com você, eu faço bem assim A rima não é drink, é chin-chin por chin-chin Cada ideia aqui mais explicada Você pode falar tudo que eu resumo o seu tudo a pena em nada E assim, a sua pena é de morte Eu conto com o meu conhecimento, você conta com a sua sorte E é por isso que você tá fraco Você mira o chão ao sul, eu miro mim, a rima é o norte Falou que eu tava derrotado, é isso que eu tô vendo Me subestimar é o primeiro prazo pra sair perdendo É isso, porque eu gosto de desacreditar, não, não Eu gosto de enxergar a evolução É isso, você não é roda punk, não é drink Porque você é desses caras que só curte chapadranque Por isso, eu tô longe disso, não é maliado Só quero seguir firme fazendo um verso pesado Admiro seu trampo, então não vou desmerecer Que assim como você, eu também sonho em crescer Então não tem sentido eu falar que você é uma bosta Sendo que seria a falsidade falar nas costas Tá vendo, que aqui eu falo irmão Seria a falsidade, eu quero o crescimento de todos os irmãos Por isso, não é falando que você é meu amigo Mas eu sei que é de verdade quem cola comigo Quando você chamar eu de filho da venenosa Tá ligado, agora eu vou te gastar Eu sou o filho da venenosa Você não vai pegar ela, então hoje o filho dela vai te quebrar Essa que é levada, você não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa Então você vai pegar ela de novo e te dar porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha Aí, o sapatinho Se não respeitar eu tiro o seu torradinho Isso é mentira, a venenosa te traiu Você ficou na Brasília Pô, essa guerra é a parada Eu não sou seu filho Seu pai, rapaziada Eu vou desenvolvendo Agora eu entendi porque a venenosa tá emagrecendo Rima é verdadeira O Salvador falou que você é assaltante de geladeira Você falou do Salvador, você tá ligado Agora eu vou te matar Para de gozar com o pau Dois outros até o tempo Você usa o pau, usar a porra É a parada Você não volta, você não rima nada Essa que é a briga E você que pra gozar com o seu pau tem que levantar a barriga Levanta, depois você usa Você entorga a raia e abusa Você é feio e muito fraco O seu cabelo é o ninho de magafagafo Tá tranquilo, meu dano, tô chegando, trazendo agora Nem balo, nem teca, por meio do drama Que tu perde pro mano que veio lá de São Gonçal Engraçado, meu cabelo é ninho Sinceramente, você é um infantil Só que, mano, você é lentilinho Porque o seu verso aqui é infantil Quando o papo toca esse comédio Você tá ligado, mano, aqui eu vou achar a sina É o cabelo, é o ninho de magafagafo O seu cérebro é ninho de rima Não é leite ninho, meu parceiro Tá ligado, eu tô flipando Você quer me gastar Tu parou de chupar chupeta com 15 anos Pagulho é muito zóio Olha só que doze escrota Você quer gastar o meu nome É Gogi, eu gosto de leitinho na manga Que leitinho na boca, sinceramente Aqui o pincel encaminha Nós parar de mamar com três Pra voltar com 15 Mamar na testa das novinhas Aê Sinceramente, Manu Aqui eu vou em um mistério Bota pra quem vai sacar a primeira Que você não sabe nunca, Riverbile Ah, pra pegar novia Você não dá o trago Ela falou que teu pincel é bom E tu do cato de cigarro Você quer me baixar? Escute, eu vou falar Era biga de cigarro E nem conseguia fumar E daí, sinceramente Manu, agora eu vou não proceder Não importa o tamanho Se mina goza até com o dedo O que importa realmente é fazer Aê 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 Ah, você foi com minha mina Tá ligado Fota pro duco Eu vou fazendo e a alma revigora Você foi botando a via Fama e ela te deu 50 reais Pra você poder ir embora Ah Aê 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 Eu sempre vou rimando bem Mas se você não entende, eu vou fazer o meu legado Já você, meu filho, não vai rimar bem E olha que você sempre deixa o beat ser desperdiçado Então segura nessa, não é só punchline É linha de soco e também linha de chute Mas se você não entende, você não é louco do baile Nós toma mesmo suco, você toma e a curte é Playboy, criado a lente com pera Então você pera, porque hoje nós tá aqui na aldeia Onde você não impera, você mira, mas me erra Eu falo leozinho, não adianta, cara feia, tio Põe nessa sua abelicela feira E nesse dia a bela é, vai te matar Se você não entende, o seu rap não prospera Não tá pra aglomeração e nunca vai aglomerar Aê, não fala disso porque agora eu não briso No caso não é meu cabelo, é na rima que o moleque é liso Sem maldade, entende? Hip hop bom que agora você surpreende Como que eu deixei agora esse beat já desperdiçado Você quebrou o beat, mas agora te deixo quebrado nessa fita Você só tem ego, você pode ficar sem parafuso Rimando cê é prego, sem maldade Cê é fraco, sem maldade Cê não tá rimando agora com tranquilidade Demorou agora, cê destaca Que que adianta o cabelo bom se sua rima é muito fraca Aê, me explica sem maldade Tá te faltando habilidade agora Com habilidade sem maldade No beat do Eminem O leãozinho mandou bem Já ela nem Eita Então tá bom né É ideia que cê quer então tá bom Ele disse e falou da minha aparência Agora eu vou dizer porque que minha rima inflama Até posso ter feia na minha cara Mas o importante de tudo é que da minha rima aí na cama não reclama Falou de caveirinha na improvisação Não tô rimando caveirinha, tô rimando caveirão É treta, ela vai perder e vai falar Epa Engraçado meu mano, rimando caveirão Mas soltou calor os mano Cala sua boca, você não rima nada Fica quieto e para de palhaçada Aaaaaaah Toda as mulher vai embora Quando tu deita na cama até ela chora Porra todo mundo chora até deitar na cama Um bagulho é muito sério mano Se quiser não chama Agora eu digo que Todd não é macho Faça o Amina chorar, mas faça ela chorar por baixo Pode pá, pode pá, pode pá Faz ela chorar por baixo Ei 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 Aê Não faz chorar por baixo E no freestyle sabe que agora eu não despacho Faz ela chorar, faz ela chorar Com meu pau de vinte que entrou e eu faço ela gozar Choro tá no olho, minha rima aqui não é álgebra Vou usar o piolho, tira a visão das pálpebras Você não rima, indelinquente Trago a lágrima, purifica sua mente Presta atenção, deixa eu mandar minha ideia Faz ela chorar com caldo da Gol no arreia Pô! Nós temos doença, o bagulho é muito sério mano Vem a pai, você que é criança, por isso agora mano que cê perde as esperanças E por isso que cê perdeu, falou ô Mota, no céu tem rima, e morreu Mas tudo bem agora na improvisação, você que me pede rima logo de doação Mas tudo bem agora mano, eu faço a rima, é o momento que eu te mato E se nem precisa do 0800 crio, todo mundo viu Fazendo uma rima agora o Mota te partiu, cê parte daqui Truta, eu vou fazendo a rima boa, porque agora mano eu faço a rima que ecoa Mas tudo bem, eu faço a rima na improvisada, o ultrassom vem em mim, rap em ti que não vê nada Mas tudo bem, agora eu faço a rima exata, porque nessa rima cê é criança precisa de um pediatra Esse mano é um planeta, é uma mongol, falou de gravidez, cês viram o nascer do sol Todo mundo tá vendo e eu tô ciente, esse mano curte os bang quente? Mano, aqui é sem treta, cê curte os bang quente? Então cê senta para o capeta, tanto faz, cê vai apanhar para mim Cê tá ligado que aqui é seu fim? Ei mano, vou ter que te bater, da gravidez inteira cê só gosta Puxar de beber, é o lugar que você fica bem tranquilo Cê tá ligado mano, que eu não dou vacilo No céu tem rima, eu não saio do trilho Mas na batalha da aldeia eu sou o deus do trocadilho Morou? Então pega atenção na referência Até porque meu mano, você não tem essência Mano, vou te calar, no céu não tem rima, tem pão Hoje cê vai pra lá Gestei? Caralho Ai papai Olha o tamanho do nariz do leozinho Sério, mano, esse que é o caminho Um dia cê tava gripado e sua mãe caiu no choro Porque pra desgripar tinha que ser 10 litros de rinossouro Eu fico pensando, caralho É um bagulho bem doido, agora que eu dou trabalho Cê tá olhando pra mim, eu tô até desviando Caralho, com seu nariz cê tá tentando me atacar Sei lá, eu posso até pensar se assistir Netflix Vai desviar só o tiro do Matrix Sei lá, vou ficar até pensando É um bagulho bem louco Aqui cê tá fanguando Porque minhas rimas aqui vão pelos ares Aqui entra na Castelo, sai na Raposo Tavares Vai ganhar quem previsa, certo, mano? É soro, mano Eu conheço o soro do hospital E eu te bato na aldeia Falando em soro, eu trouxe o rap na veia Sua ideia feia, irmão vai ganhar ideia Não gracinha na aldeia Quem é ser Rio de Janeiro, esse idiota Quem nasceu pra ser paulista, nunca vai ser carioca Para de tocar, eu sou otário Você vai se ferrar Demorou rimando por inteiro Cê vai pro nacional Representar o Rio de Janeiro, só se for Vai tomar no seu com o amigão Deixa eu fazer o freestyle, agora eu tô a milhão Raposo Tavares, Cristian e Leozinho Tô de dois atalhos, o rap é o seu caminho Aô, cê tá fingindo ao meu galdi Cê acha mesmo que eu vou perder pra essa bosta de round? Demorou, vou ser um tonto Eu gosto de improviso, não MC decorado que vem com round pronto O que eu vou perder pra essa bosta? O que eu amo? O que eu amo? Eu amo muito medo no mic, se eu não sustenço Santo cartão é boca outra, essa calça é boca 80 Tá na água pra caralho, eu ainda tenho que rimar Então se liga no meu papo que eu vou improvisar Se liga no meu papo, na sagacidade Esse boné é a pizza ou se estude dois e carne Tenho que parar, eu chego na função Eu chego fazendo, fui aqui na improvisação Aí, na rima você apoia Meu beijo é muito grande, a sobrancelha é meio estranha Parece urubu voando, eu chego improvisando Se liga no meu papo, eu chego honrando aqui os planos Aí, vai voltar de reto É a mais fake mistura de Johnny, Samurai e Pelé Você tacou fogo na sua casa, pra morte você se encaminha Soltou um cozinho na cozinha Isso que é engraçado, você vai apanhar Tenta fazer um verso, não sabe acompanhar Falou de Johnny, essa é oração Ele tem cara pra dentro, meus versos saem de dentro do coração Aí, você manda mal no som, seu freestyle no coube Vai ganhar de mim quanto maior campeão do tanque for dog Você tá entendendo? Deixa que nessa pegada eu vou surpreendendo Aí, sai daqui aí, você com o splash Falou de corvo, tá na ilusão igual o Itachi Só pra você entender, camarada Tenta fazer isso, sua zima não é preparada Por isso que o guinho nos verso é que dispara Eu vim tacar fogo nessa aldeia, nem na sua casa Me chame de Madara Eu posso ter perdido o amigo, pode pá Eu até posso cair, meu mano, mas eu vou me levantar Eu sou tipo Eminem nessa memória Sem as derrotas, irmãozinho, eu transformo em vitória Sabe, meu mano, que eu falo até aém Mas eu vou rimando, meu mano, que eu tô bem Tipo, eu sou louco e vou corte com o bem Igual o Eminem, eu quero um Grammy também É muita rima avançada, fica com a boca calada Sua rimada é apropriada, te ganhou na sua quebrada Meu mano, eu faço improvisado Você ganhou a batalha, é claro, mano, que foi rompado Mas, meu mano, eu faço essa fita Não sou incrédulo, tipo Eminem Eu vou virar o artista do século Chega na vibe também Na base do Eminem Eu não meia roubado, mas eu vou ressaltar É muita treta, mais um playboy pra você assaltar Aí, esse aqui eu achei na batalha Mas cê tá ligado, mano, que agora eu vou ser meu truta Fica na megalha, porque você falou pra mim ir embora Faço rima, já tô na minha Claro, meu mano, que eu vou embora Campeão e com a folhinha Morou? Aí, eu sou da gang dos boots Você é playboy, é da gang dos boots Aí, TV, cê não vai ganhar meu truta Você tá ligado, meu mano, que agora Cê perdeu essa disputa Porque, mano, você é horrível Você não é do beat Kobe Mas eu te atropelo aqui de conversível You're not alone Just follow me I'll continue You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them But you won't take this thing out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing me Aí, aí É tênis? Isso é NWA Não sei se cê conhece o MC Puto o Apollo, é o Adidas, Easy E Já era Você é ruim É rapa Se eu não falar agora os anjos vão cantarem por mim Não cantarem por mim, então seja esse truque Na verdade, você sobe no draft, caís e busto Tá vendo que já era pro C? Desculpa, mano, eu vou vencer e no final eu vou falar Nikê Vai falar Nikê Cê vai falar Nikê Não adianta se não tem essência de Kunta Kintê Já era Cê vai perder agora no momento Porque quando vai rimar, sempre te falta argumento Essa essência é minha porque os preto é março Vai lá do Kunta Kintê, você não tem espaço de voz Por isso, me desculpa, mano, seja a sua Porque eu não apropio da sua cultura Eu concordo que nisso eu não tenho um lugar de fala Mas tô lutando pra muitos, não tem um lugar de vala Aê, já era É que você sequela Tu é de sétimo dia, vai ter um lugar de vela Quem dera se tivesse vala aqui pra gente Porque meu povo morre e é enterrado como indigente, tio Sai dessa, não confone Quem dera eles morrem se tiverem vala com o nome É sem IRG, é sem maldade Cê vai ver que o vejo que eu faço aqui é de verdade Porque não adianta, eu tenho originalidade CRG porque você é um MC sem identidade Eu tenho identidade e é mais do que falar Mas eu te mato tanto que hoje seu IRG vai sangrar Desculpa te dizer, agora cê dá blefe É o número da balança, te matei no CPF Tá ligado né meu mano, cê quer me peitar Sua rima é repetida Só bota o nome na folhinha Porque a premiação é bebida Só que eu faço a rima Meu mano, cê sabe que é mais verdadeira Eu não voto meia noite Porque minha mãe não descer Não voto porque cê vai ser cobrado pela biqueira Vai tomar no cu e segue o seu caminho Mãe, não siga esses elementos Vou dar um rolê com os MC Danoninho Você é uma biscante Famoso MC que não sai antes da meia noite MC Bertiolati MC Danoninho é muita trecha É chupando o Danoninho que você chupa a buceta Aê, essa aqui cê não sabe porque é treino Por isso no freestyle não compensa no reino Aê, esse maluco é escrotão Chupando o Danoninho cê chupa uns bagunegão Aê, bagunem morada vai tomar no cu Seu retardado Responde pra mim, qual Danone é negão Eu acho que ele tá tomando Danone de carvão Aê, porque mano cê tá vendo a rola em um Danone Tá ligado né meu mano que eu vou te bater no universo agora não consome Vai tomar no cu, você não tem postura Eu não tô vendo o role nem Danone Só o MC que não representa a cultura É isso Mas se puder é eterno Eu não preciso de muito pra mandar você pros quinto dos infernos No repente, pra que eu vou pro quinto dos infernos se o capeta tá na minha frente Aê No reluz, eu sou o pastor, metralhadora de Jesus Caralho Aê Voltou o trap, o moita não se isola Metralhadora de Jesus aqui, o fússil do baile da gaiola Vai se foder, eu sou o capeta, o tridente no cu de você Mas quem é o maior campeão mesmo? Você tá ligado que eu já passo meu fri Apanhou tanto na LED que se mudou para Barueri Aê Aê Mano, presta atenção que eu já vou te matar Quantas vezes cê perdeu pra mim na final da VDA? Quem sabe vem comigo assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC, ó E quem sabe pode vir assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC, ó Hoje eu mato esse Loki Eu viro Slim Shady E arregato o Papacock É bem diferente nesse freestyle Cê tá ligado, pai, que eu vim bem o 8 mile Poxa, mano, nesse pedaço Hoje eu mato o Spinardi na 25 de Março É fácil Ele rima rapidão Mas eu não entendo nessa contextualização Cê tá ligado, meu mano, que eu vou rimando Eu rimo com love É tipo Eminem Eu vou bem E você fala até que a Goury Parou o free? Não sei Cê tá ligado que eu rimo com a batida Parou o beat, mas hoje eu paro a sua vida Foda 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 Então vai, então vai Ah, 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 ah Hoje eu vou causar seu fim Reza para o Papadoc Pra tentar ganhar de mim Moro Porque aqui você para Rimo em Araben Te mata e falo Arebaba Ah Tô tentando ligar pro menino Agora na Gimã, meu mano Eu já te elimino Porque Eu faço um free Eu faço rali Sou arebaba menos Te mato igual o Mohamed Ali Só que cê morre aqui Improvisado Esse daqui é o Mohamed Alienado Ae Você não vai ganhar de mim Batalha de nível Mas eu vim pra causar seu fim Ae, meu mano Eu já vou além Spinardi da 25 de março em alguém Que não é ninguém Então presta atenção que rima Você não lapida Me chama de Spinardi Mas você que imita o MC Terceiro Puma 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 Puma